Apresentando o Renault Clio, ano 2008, modelo 2009, na cor branca. Para-choque dianteiro do lado direito, pontos com risco e deslocado. Porta dianteira do lado direito, ponta amassada e com risco. Para-lamos traseiro do lado direito, pontos com risco. Lanterna traseira do lado direito, danificada. Porta-malas, ponta amassada e com risco. Para-choque traseiro do lado esquerdo, pontos com risco. Porta dianteira do lado esquerdo, pontos com risco e pontos amassados. Para-choque dianteiro do lado esquerdo, danificado.